Fala galera, beleza? O que que eu falo é o Enzo? É... Hoje eu me vou deixar ficar com o celular dele, olha lá É, hoje eu come copo e nudos de costela Vamos lá, não adianta ir mal, você dá Sete mil e aí, olha Mas eu acho que eu fico com o cabelo E aí, eu esqueci de se gostar de vídeo Deixa um like, eu deixo aí, 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 eu deixo aí E aí, eu deixo aí